Com o cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado As menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O amigo da boca é pro tal treinado O amigo envolvido é pro tal treinado O gerente sinistro é pro tal treinado Pega a novinha, goza dentro e os carralhos Pega a novinha, goza dentro e os carralhos O DJ do baile é pro tal treinado MC Flafinho é pro tal treinado Os amigo da boca é pro tal treinado Pega a novinha, goza dentro e os carralhos Pega a novinha, goza dentro e os carralhos